Eu estava conversando com o Daniel da Carpet Express, estava perguntando a ele, por que é tão barato? Ele falou, Cris, é tão barato por quê? Porque a minha loja não é luxuosa, tá? Ele prefere investir dessa forma. Então aqui é direto do fabricante pra você, não tem intermediário. Sem intermediário, praticamente direto do fabricante pro consumidor final. Sem custo de loja, adicional de ter que pegar trânsito, a gente manda o pessoal até o cliente. Então as peruinhas vão até lá com todo o mostruário. Você liga gratuitamente pra esse telefone que está no visor, o Matalner vai até você com todas as amostras, então você não tem onde você sair, vira até aqui. Não cobra nada por isso. Mesmo que não fechar, a gente vai até lá, explica tudo sobre carpete e a gente sabe que o pessoal vai fechar com a gente. Tá certo. Todos os vendedores, todos os colocadores são treinados pelas fábricas, isso é muito importante. Então você tem garantia na hora de colocar o seu carpete, confiança na hora de você sair, trabalhar, deixar a chave e eles colocarem pra você. Todos pelo rádio podem estar conversando, comunicação direta, isso é legal também. E a gente fala de Tabacou, que está há muitos anos no mercado, tem uma promoção especial com um carpete anti-ácaro, olha só. Toda a linha da Tabacou agora na Carpete Express é anti-ácaro e nós estamos fazendo esse carpete que é o Austin da Tabacou, um buclê, a R$ 13,90 colocado em 5x sem juros. Olha só, um preço excelente. E você que procurou um piso laminado, a gente mostra aqui também, olha, todos esses tons pra você escolher, a partir de quanto, Daniel? R$ 39,70 em 5x sem juros, todas as cores pra pronta entrega. De segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 14h, endereço de vocês? Rua, vestir número 44 na Casa Verde, telefone, ligue grátis 0800 555454. Carpete Express, aproveite. Vem.